Realizada pelo Ministério da Justiça de Marrocos, a primeira Conferência Internacional sobre a Justiça prevê discutir a independência do poder judicial entre a garantia dos direitos litigantes e respeito das normas de funcionamento da justiça com base em três eixos. A evolução da independência do sistema judicial em um mundo em mudança, a governação da administração judicial e o reforço da sua eficácia e o desenvolvimento da capacidade institucional do sistema de justiça. Neste sentido, os participantes desta conferência são convidados a apresentar os resultados dos programas de reforma implementados ou em curso nos seus países, bem como a destacar os constrangimentos e as soluções encontradas para alcançar a interdependência e a complementariedade entre os programas de reforma. Ao convite do ministro da Justiça de Marrocos, a ministra da Justiça e Trabalho, Janina Lelis, participa nesta que é a primeira Conferência Internacional sobre a Justiça que acontece em Marrakech, de 2 a 4 de abril.